Antes de realmente iniciarmos esse vídeo, queria pedir humildemente para que você assista o vídeo por completo que não saia em 1 ou 2 minutos Pois o que eu estou falando nesse vídeo é muito importante para que o Free Fire continue funcionando corretamente Para que a Garena Free Fire não feche esse jogo Então por favor assista o vídeo completo e compartilhe com todos os seus amigos Para que assim todos eles consigam ajudar a Garena Free Fire nesse momento tão crítico que é o momento de invasão de hackers no Free Fire Eu também gostaria de pedir para você estar se inscrevendo no nosso canal Mas se inscreva somente se você quiser Então agora fique com o nosso vídeo E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Joseph E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Free Fire Para ser mais exato, vamos falar sobre os hackers no Free Fire Se é possível a Garena Free Fire está dando um pé na bunda desses vagabundos E estar aumentando a segurança para que eles não consigam invadir o game novamente E também pessoal, vou falar para você como você faz para estar ajudando a Garena Free Fire a meter um pé na bunda desses vagabundos Porque sim, mesmo a Garena não tendo anunciado oficialmente A Garena Free Fire precisa muito da ajuda de vocês nesse momento Não é preciso vocês estarem colocando diamantes Basta vocês estarem denunciando esses hackers Não é denunciando em si os nicks no jogo É uma denúncia um pouco mais severa Você não deverá denunciar somente na Garena Free Fire Você deve denunciar também no próprio Youtube Nesse momento, estou deixando aí na tela É um print para vocês mostrando como vocês fazem para estar fazendo essa denúncia Bem, o que você vai denunciar no Youtube São basicamente os vídeos que ensinam vocês a estarem instalando o script Ou hacker no Free Fire Hacker de diamante Hacker novo no Free Fire Hacker APK 1.25.auto.red.no.ci.uk Hacker que só dá HS Script de hack que mata Script de insano Todas essas coisas que ensinam o hacker Que são ilegal Que você não gosta Se você é como eu que não curte esse tipo de coisa Você pode estar denunciando Então é muito simples Basta você olhar nesse print aí Que você vai entender como você faz para estar denunciando, ok? Então faça isso Que sua parte estará sendo cumprida E com certeza você manterá um jogo mais limpo para todos Mas somente isso não basta Todo vídeo que você vê ensinando hack Eu sugiro que você denuncie para o Youtube Porque esses vídeos Eles são Totalmente ilegais Ou seja Vai contra as diretrizes do Youtube Se muitas pessoas denunciam Ou se uma pessoa só Denuncia e eles vão avaliar Ok? Se eles avaliam Pessoalmente Manualmente Humanamente Por assim dizer Com certeza o vídeo é tirado do ar Porém se muitas pessoas denunciam Com certeza esse vídeo vai ser visto mais rápido E com certeza esse vídeo sairá do ar mais rápido Assim você estará ajudando A Garena Free Fire a manter o jogo Estará ajudando também a você Porque estará diminuindo assim O número de pessoas que aprendem A usar este método ilegal De trapaça, beleza? Porque isso é uma trapaça E isso é crime Outra maneira que você tem Para estar denunciando Os hackers No Free Fire É quando você identificar Que alguém está usando um hacker Você faz um pequeno vídeo E pode estar mandando também Na página oficial da Garena Free Fire Para isso basta você digitar aí Na busca do Facebook Por Garena Free Fire Que você vai encontrar a página oficial Com aquele Com aquele ticket do lado azul Confirmando que a página é oficial Da Garena Free Fire Então você envia o vídeo E fala sobre o hacker Manda print Caça formas aí De estar provando Que a pessoa realmente Usou hacker Além do mais Você tem a opção No próprio jogo Onde eu já ensinei Para vocês como fazer Que é Clicar e denunciar Por estar utilizando aí Softwares ilegais Que são esses hackers Ok? Então pessoal Eu sei que muitos Não irão gostar desse vídeo Mas eu preciso muito Da sua ajuda A Garena precisa da sua ajuda Se você gosta desse jogo Então você tem que compartilhar Esse vídeo Com o máximo De pessoas possíveis Para que eles Continuem aí Na luta Para manter o jogo limpo Ok? Precisamos que nós Jogadores também Nos unimos E que a Garena Free Fire Também entre em ação Então galera Vamos falar um pouco Agora sobre a Garena O que é a Garena? A Garena É uma provedora De plataforma De internet Para consumidores E ela tem uma base Na Ásia Ou seja Ela tem uma sede Lá em Singapura E tem outra Sede É uma subsidiária Localizada Na Indonésia Beleza? Então a Garena Free Fire Por assim dizer Ela é Um estúdio Um estúdio De jogos Mas A Garena Free Fire Ela não é um estúdio De jogos Não só do Free Fire Beleza? Eu sei que muitos Conhecem aí Só o Free Fire Talvez outros aí Já até Ficaram sabendo Ouviram falar aí Sobre outros jogos Até por mim mesmo Outros jogos Que são aí Desenvolvidos aí É No estúdio da Garena Mas vamos lá Alguns jogos Que são Do estúdio da Garena Free Fire São É O próprio Free Fire Que leva o nome Garena Free Fire Tem Um jogo chamado League of Legends Que é o famoso UOL Esse jogo também Ele É Foi trabalhado aí Na No estúdio da Garena Free Fire Tem o Black Shot Que eu sei que muitos Não conhecem Que esse jogo Com certeza Eu acho que ele é de 2008 Tem O Arena Of Valor Que é um jogo De 2016 E até há pouco tempo Atrás Eu estava jogando Tem outros jogos também Tem vários jogos Vou ver se eu consigo Me lembrar aqui De um dos mais atuais Ah Consegui lembrar Tem também Galera O Fire Fall Eu não sei se vocês já viram Esse jogo Mas é um jogo Muito bom também Esse jogo é um dos mais atuais Se eu não me engano De 2014 E tem O FIFA Online 4 Que é de 2018 Esse jogo também Ele Foi trabalhado aí É No estúdio Da Garena Free Fire Então basicamente A Garena Free Fire Ela tem aí Trabalhado Em diversos jogos E vocês acham que A Garena Free Fire Iria deixar ser dominada Por simples hackers Hackers Que se dizem Saber de alguma coisa Mas não sabem De nada Negativo A Garena com certeza Não irá Desistir agora No auge da fama Do Free Fire Desistir Do próprio jogo Que é amado Tanto por crianças Como por adolescentes Adultos E idosos Ok Então ela não Irá desistir Com certeza Não irá desistir E vamos Falar um pouco Mais a fundo Sobre esse assunto Bem pessoal Como já falei Para vocês A Garena Free Fire Eles não trabalham Só com um jogo Chamado Free Fire Tem diversos jogos Então com certeza Eles não ganham Um pouco Ganham com certeza Milhões de reais Por ano Por mês Sei lá Então eles tem condição Suficiente Para estar contratando Ótimos programadores Para estar lançando Ótimos scripts Aí Beleza Scripts Na qual Esses hackers Com certeza Não irão É Invadir Por mais que tentem E se conseguirem Os programadores Continuarão trabalhando Para que consigam Aí Deixar um ambiente De jogo Ótimo Para você estar jogando Para mim estar jogando Nós que não gostamos Aí Desses câncer Ok Porque quem Usa Trapassa Em game Para mim É um câncer De jogo Ok Destruidor de jogo Porque uma pessoa Que usa hackers Em game Ele está Consequentemente Contribuindo Para que o jogo Ele se acabe Ou seja Quem criou o jogo Feche o jogo Então A minha opinião É O Free Fire Não irá fechar Porque eles são Ricos o bastante Para estar Contratando Ótimos Programadores Para estar lançando Ótimos scripts E então Combatendo Todos Esses hackers É questão De tempo E todos eles Com certeza Serão banidos Permanentemente Talvez dar um jeito De banir Aí Por IP Por Mac Sei lá Por e-mail E com certeza Eles não irão Mas conseguir Criar conta A não ser que Cumprem aí Um novo telefone celular Beleza? E por mais que consigam Hackear novamente Os programadores Continuaram trabalhando Para deixar Um ambiente de jogo Mais saudável Para todos Mas contudo É muito importante Que você Faça a sua parte Compartilhando esse vídeo Com o máximo De pessoas Que você puder Para que assim Eles consigam Entender um pouco Sobre esses hackers Como eles podem Estar agindo Para estar ajudando A Garena Free Fire Nesse momento Porque é realmente Um momento muito crítico Para a Garena E para nós jogadores E assim eles consigam Entender um pouco Melhor E contribuir Por um ambiente De jogo Melhor Para todos Então é isso Denuncie todos Esses vagabundos Que você encontrar Por aí Peço humildemente Que compartilhe Esse vídeo Com todos Que você puder E se você quiser Se inscreva No nosso canal E Se junte A nossa família E se inscreva